Música Muito bom, chegou a hora do Rock'n'Rolla Jam, hora que vocês sabem muito bem que eu trago um convidado, um amigo meu. Mas esse é especial, porque nós andávamos por Metal Land e fazíamos aquele som esperto, ele com o violão dele e eu com a minha voz. Aprendi muito com esse rapaz que me ensinou várias técnicas vocais. Por isso, eu quero receber aqui, com as palmas de todos vocês, o meu amigo Ovelha! 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 Muito bom! Quanto tempo, ovelha? Muito bom, vários anos. Vários anos, ovelha. Na Inglaterra. Na Inglaterra. Nova York. Metal Land. No Japão. No Japão. Você continua com a voz maravilhosa, linda. Mas, ovelha, diga-me, qual foi a coisa mais heavy metal que você já fez na sua vida? Eu? Sim. Cara, eu tava em Porto Alegre cantando e de repente, antes de ir pro show, tinha uma moça do guarda-roupa e eu fui lá e detonei ela. Chegou a hora, a hora que eu mais gosto, que é o Roca Rolla! Tchau! Vai galera! Vai! 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 Quem sabe, canta comigo! Foi o melhor! Que bom, bicho! Que bom! Sem você não viverei! Volte logo! Não suporto... Essa distância de você! Diga aí, meninos! Oh, oh! Se você não viverei! Volte logo! Oh, oh! Teste mundo! Oh, oh! Pra você eu entreguei! Oh, oh! Oh, oh, oh! Por isso peço que escreva! Oh, oh! Oh, oh! Uma carta, por favor! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Meu coração está pedindo! Oh, oh! 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 Por isso peço que enxerga Uma carta por favor Coração tá pedindo Padre lá do meu amor Se você não viver Todo amor desse mundo Pra você eu entreguei Só pra você eu entreguei Só pra você eu entreguei I love you more than I can say I love you more than I can say Sempre te amarei Sempre, sempre te amarei I love you more than I can say Ficar tranquilo A gente volta em dois minutos Com a entrevista que o nosso mestre Fez com o grupo Obituere E a tradução dos clássicos do Death Metal Não sai daí Me 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 Eu Me